Fala aí galera, tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Plants vs. Ombuds 2 e vamos lá, vamos jogar mais uma fase aqui do Mar dos Piratas. Fase 6, vamos ver qual é o esquema da fase 6. Tá, vamos no básico, preciso de girassol, pegar o combinho aqui, pegar esse aqui sempre é bom, tirador duplo e, não sei, esse cara aqui o problema é que ele não comba bem com o gelinho. Isso aqui, tal, coisa e tal, tal e coisa. Não, vamos pegar esse. Gain novo, eu quero ficar usando e é isso. Bom, girassol aqui na terceira fila. Só não sei se eu vou pra frente ou vou pra trás, já que eu vou colocar provavelmente aquele cara de fogo aqui, né. Porque ele não vai até o final da tela, agora ele só pega um pouquinho. Bom, aqui deixa eu já colocar o primeiro combo. Deixa eu colocar isso aqui aqui, aproveitando que eu já tô com... já tava com mais de 50, né, já tava sobrando. Que eu tenho que preencher logo essas filas que são as filas escarapula, né. Então, como tem um cooldown louco aqui, gigante, off-doom da noz, eu vou botar aqui... Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Acho que eu já sei, deixa eu botar aqui o negócio tudo. Deixa eu botar aqui nessa fila. Eu acho que eu vou pular aqui e pular aqui. Pra botar aqui os carinhas que eles pegam em 3, né. Vou botar por enquanto aqui pra trás também. Que maluco, vem o outro. Aquele ali é fortinho, então eu vou usar o combo nele também. Combo neles, combo neles. E eu não posso colocar ele de fogo na frente por causa disso, né. Então eu vou botar aqui o tirador duplo. Colocar aqui nessas filas... Uns girassóis extra pro início. Depois eu vou tirando, né, galera. Conforme eu for usando, eu vou tirando. Tem que botar nessa fila agora aqui já, porque já tá vindo o cara ali. E aí eu já vou botar... O carinha de fogo aqui. Porque como eu falei, não comba muito bem. Vou botar um girassol aqui de poxa. Agora sim, consegui o outro. Lá em cima eu preciso de alguém pra matar aquele cara, né. Que eu esqueci. Ah, fila lá sozinha. Não dá muito certo. Beleza, preenchi tudo. E agora eu acho que eu tenho que... Primeiro aqui no meio, colocar mais do atirador duplo aqui no meio. E... Sei lá. Tô botando aqui na frente aqui umas noites quando sobrar pra... Pra garantir ainda mais. Vai... Agora toda... Tá vendo? O fogo pega em toda. Toda linha toda. Com dois eu acento... A linha toda. Lógico que não deve ter o mesmo efeito do que botar vários deles. E aliás, eu já vou começar... Tá bom? Eu vou começar atirando isso aqui. E aqui tá ficando... Vai ter uma treta aqui embaixo. Vai ter uma treta. Vou colocar aqui... Vou atirar duplo em toda. Deixa eu botar... Esse cara aqui deve limpar... Só tem... Morreu, né. Quando eu fui fazer, morreu. Tá. Quando eu fui fazer, não. Vou rolar, morreu. E agora eu acho que eu já tô com... Só é suficiente. Deixa eu fazer de novo aqui. Nesse cara. Eu vou colocar outro desse aqui. Eu não sei se acumula o dano. Espero que acumule. E aí tira aqui. Bota aqui também. E tira ali em cima. E bota também. Se acabar o cooldown. Beleza. Acho que ficou assim a defesa. Acho que talvez aqui no meio. Eu tiro também pra botar o duplo aqui. Mais um pouco. Tem gente pra caramba ali, mano. Eu e eu tô botando bicho. E eu acho que eu vou botar aqui um... E eu acho que ficou de boa. Sobrou ali no céu. Os caras ainda tão vivos, né. Você tá falando que tá de boa. Mas os caras tão vivos, né. Não tão mais. Eu posso botar aqui. Só pensei que tava meio... Meio avariado. Agora veio... Isso aqui deve ser aqueles espinhos do chão, né. Só que agora é verde. O negócio... Quebrou um objeto rolante. E aí quero os zumbis que pisam nela. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no meu... Zen Garden. Nossa, eu tenho... Uma vida de... De plantas... Adubadas. Deixa eu pegar essa abelha. Vem cá, maluco. Um dia eu ainda vou... Eu tenho que conseguir muito diamante pra conseguir encher isso aqui, né. E aí eu pegar um dia, pegar uma fase e sair jogando tudo pra ver o que acontece. O que acontece não. Como vai ser, né. Bom, galera. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Plant vs Ombos 2 e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, compartilhar no Facebook, Twitter. Google+. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo aqui no Deu Um Games. E foi!